Carminha, vem teu negócio aqui, Carminha. Vem cá. Oi? Vem aqui. O que é que tá acontecendo aqui, Branca? Ei! Gente... Olha! Mas eu tô fazendo o quê? Eita! Que ser vergonhice, né, Carminha? Eu tô sem vergonhinho. Tá vendo? Eu sou a gente que não gosta de ficar chorado. Ei, minha... Tá me traindo, é... Você é cínica, né? Menino, não vem assim, não, na escuridão, que você é sombra, viu? Você é sombra. Olha aí. Que beleza, pau. Qual foi a cigana que disse isso? Ah, meu pai, tudo mentiroso. Então, vão tudo dormir aqui. É, Branca, você vai cagar no meu banheiro. É, Branca? Branca, você deve descargar, viu? Cagar no meu banheiro, minha linda. Eu quero dormir bem do lado, olha, até aqui. E aí, tá vendo? Aí eu... Aí você tem o cheiro do número dois. Não, ninguém quer. Aí ele não quer, ele não tá louco, né? Não, ninguém quer, mas assim, vamos lá. Eu quero sonhar bem e não ter pesadelos, entendeu? Amém. 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 Olha. Se as duas resolvem defecar ao mesmo tempo aí, eu vou ter que mudar de casa, né? Carminha, você peidou ou foi? Tá o quê? Eu disse que queria. Não, minha amiga, vai comer mamão. Vai comer mamão, entendeu? Tomar uma actívia. Cagar no quintal, meu amor. Vamos saindo, viu? Vai dormir aqui em casa, Branca. Isso. Tchau, tchau, viu? E a porta. É o quê? Não é Face não, meu, é Instagram. Às vezes essa descarga não funciona, viu? Tem que botar um balde. Você comeu o quê hoje? E arroz, feijão. Hã? Carro. Ih, vai entupir o vaso. Ah, a gente tá perguntando que Branca é minha. Gente, Branca é minha vizinha. Fui criada aqui, né? Perto da gente, aliás, todo mundo viajou da casa dela. Aí minha mãe não deixa ela dormir lá só. Ela vem dormir aqui. Viu? É tudo vizinho, gente. É tudo vizinho. Deixa eu lá. Deixa eu lá. Olha. Virou banheiro público, fui agora. E a cada mijadona. Parece que abriu um esgoto. Vai quebrar, é? Não quero ninguém entrando no meu quarto na madrugada, viu? Muito bem. É. Não se espira, não. Porque você tá deitado, aí pode ser que você fique com a bunda de fora. Não é isso? Não é pra você ir no banheiro mesmo, viu? E o amor dá com mal chego. Se comportem, viu? Pega aí, meu amor. Tira aqui a bunda um pouquinho daqui. Não é pra você ir no banheiro mesmo, viu? Não é pra você ir no banheiro mesmo, viu? Não é pra você ir no banheiro mesmo, viu? Não é pra você ir no banheiro mesmo. 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 Não é pra você ir no banheiro mesmo.